Luciana, bom dia! Ho, ho, ho! Bom dia! Bom dia, pessoal! Vamos fazer um duendinho! Que graça que tá, né? Esse Natal mais do que nunca, né, Luciana? A gente tá sentindo essa energia, esse momento de a gente preparar as nossas peças, deixar a nossa casa bonita, ou também, né, Lu? Vender, ganhar um dinheiro agora pro final do ano, né? E eu fiz bastante peça, né, e o duendinho, elas ficavam me pedindo, eu não tinha feito ainda. Daí eu fiz pra criança, pensando em criança, né? Que elas podem ou pôr pra enfeitar, ou pra brincar, e fazer oficina também. Ele é bem gostosinho de fazer, dá pra fazer com as crianças aí, gente. Eu fiz pensando nisso, viu? Que bacana, a peça tá linda. Bora pra nossa aula aqui, né, todo dia, que a Lu tá aqui trazendo sugestões de Natal. Hoje é o duende, né? Mas depois eu vou mostrar as outras peças que, gentilmente, a Luciana trouxe pro nosso cenário. Olha, o nosso duendinho, vocês vão ter o molde lá, gratuito, né? Depois vocês vão ver certinho. Tá tudo lá, do tamanho normal dele lá. Então... Tamanho natural, você diz, né? É, tamanho natural. Ótimo. Aqui eu já deixei os passos adiantados, mas eu vou explicando como é que eu fiz pra vocês. Eu risquei no sentido da ourela, né? Virado para a ourela. Aqui tá o corpinho e os bracinhos. E as perninhas eu fiz no feltro. A gente fez no feltro ele, pra dar esse detalhe aí do... Daí vocês não precisam fazer o sapatinho, tudo parece que foi feito um sapatinho separado. Então, a gente vai costurar no risco, costura tudo no risco aqui, e deixa as aberturas pra depois a gente desvirar e encher. Que vai ficar assim, ó. Eu desvirei. Tecido pele, né? O tecido pele. Tá. Só que tem a orelhinha dele, tem um segredo, a gente não enche essa orelhinha. A gente vem aqui, ó, no... Depois dele desvirado, eu venho com a canetinha fantasminha e faço um risco aqui, uma demarcação, pra eu costurar. Vou lá na máquina, costuro. Ah, como se estivesse separando as orelhas do rosto, vai. A gente separa ela. Depois a gente vai encher, né? E vai ficar a orelhinha assim, aparente. Eu já tinha colocado a calça dele aqui, né? Mas eu vou mostrar aqui como é que nós fizemos. Depois que desvira, né? Lá, ele... Eu refilhei aqui. De feltro. De feltro. Tá. As perninhas de feltro. Daí, eu enchi. E na hora que for costurar, eu viro essa costura pra cima, pras perninhas ficarem pra cima. E é com os pontinhos simples, aqueles pontinhos que até as crianças... Por isso que eu falei. Ele é muito prático de fazer. Dá pras vovós, as mamães costurarem, ou até fazer a mão. Ele todo em feltro. Pra quem gosta de fazer em feltro, pode ser também. E os pontinhos simples aqui, ó. Os bracinhos a mesma coisa, tá? Deixei a abertura, enchi e costurei. Então agora nós vamos pro passo das roupas. E os moldes, né, estarão depois no nosso site, gratuitamente, que a Luciana Amaral liberou os nossos moldes. Olha que legal. Pra você preparar esse duende lindo. Aqui, ó, a calça vai ficar assim, né? Na hora que você vai recortar. Daí a gente costura as duas cavas, cava e cava. No que eu desviro, a gente depois costura entre as pernas. que dela vai ficar assim, ó. Né? A calça vai ficar assim. Eu já fiz uma barrinha aqui, uma barrinha aqui. Vocês podem fazer à mão também, essas barrinhas. Pode colocar elástico, né? Fica a critério de vocês. Daí a calça, eu já coloquei ela aqui nele, ó. Bem facinho. E a camisinha dele, a camisa lá, a gente vai, ó. A gente riscou, costura no risco também. E vai ficar assim. Embaixo eu fiz uma barra simples. Que daí eu vou pegar, e é na dobra do tecido, tá? O tecido dobradinho, eu risco e eu costuro. Daí aqui, ó. Tem a demarcação no molde, onde vai ser essa gola, onde eu vou ter que cortar. Pra poder entrar na cabecinha dele. Daí aqui, a gente vem, alinhava lá, com uma linha bem forte, deixa alinhavadinho, porque isso daqui nós vamos amarrar no pescoço. Alinhava, aqui também, ó. Aqui nós vamos colocar uma faixa de alpaca, então não tem necessidade de fazer uma barrinha. Então vamos colocar ele já na cabecinha aqui. Porque eu, é... E ele tem o cabelo de sisal. Esse bonequinho, ele tem um cabelo diferente. Nós vamos fazer o cabelinho dele aqui. E pode ser... Eu usei o sisal, pode ser o fio de rami. Que é pra ficar diferente aí dos que a gente... E como nós estamos ao vivo, né, Luciana? Quero saber do pessoal que está nos assistindo no Brasil inteiro. O que vocês estão achando desse duende? O que vocês estão achando dessa bancada maravilhosa? Com todas essas opções de bonecos, de Papai Noel. E o que vocês estão achando também do nosso querido Fábio, que já já vai dar aqui um show de pintura? Trouxe uma rosa branca maravilhosa. Gostaríamos de saber se vocês estão vendo de Santos, que é a cidade do Fábio. Se estão vendo de São Paulo, se é do Rio de Janeiro, de Brasília. De que lugar do Brasil vocês estão acompanhando o nosso programa. E se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta que você queira deixar tanto pra Luciana como pro Fábio, a gente sempre aproveita aí essas dúvidas pra esclarecê-las ao vivo pela TV Gazeta aqui, a nossa Luciana dando um show aqui com esse duende que tá uma graça. E daí ele tem uma gola. A gola, a gente vai no feltro, eu risco, né, no molde. Dubla ele, né? Ele tá dublado? É. Ah, faz todo. Faz o sanduichinho. Duas vezes, tá? Duas vezes, feltro pra ele ficar firminho. E daí, eu costurei no risco e já refinei aqui, ó. E ele vai, depois, essa marca que tá aqui é da caneta fantasminha. Depois a gente só passa no ferro que ela some, tá? Daí a gente já coloca aqui nele e amarra atrás. tudo simples aqui, ó. Pra criançada fazer. Aqui a gola. Daí naquele lá, eu quis fazer uma graça, coloquei um monte de... De guiso. De guiso. Eu vou colocar um só pra vocês verem como foi que eu coloquei. Tá? É legal que cada detalhe vai valorizando, né, Lu? Vai enfeitando e vai deixando ele mais bonitinho, né? Essa linha é a linha de crochê, é uma linha normal, qualquer linha que vocês tenham aí. E pode deixar ela aparente, que ela fica legal aparecendo. Daí, foi assim que eu fiz, tá? O guizinho. Agora a gente vai pegar e colocar uma faixa de alpaca nos bracinhos. aqui nas perninhas, tá? Então eu vou colocar aqui, a gente mede. No molde já tem a medidinha lá, se você tiver uma dúvida, eu deixei uma medida lá certinho da faixa e do que você vai ter que usar. é assim, ó, coloquei a cola quente de um lado do outro, fiz um acabamentinho aqui, ó, e a gente vem na perninha dele, deixa um espaço pra fazer de conta que é uma bota. Ah, ela trabalha com a cola quente ali, tá vendo? Com a cola quente, gente. Daí, toma cuidado, que se for com as crianças, né, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Esse, esse tecido aí pras bonecas, como é que você chamou ele? Também é da Lebianco, né? Esse daqui é da Lebianco, é uma alpaca. Opaca, chama. É, e eles têm a carapinha também. Aí tem várias cores. A carapinha e a alpaca, elas são muito parecidas e tem várias cores. Ah. Os feltros também. Esse material é todo da Lebianco, viu, gente? O tricoline também é deles. O tecido tá lindo, eu ia falar isso. É, o tricoline de Natal. Eu também já vou mostrar, né? Dos outros, é, você trouxe Papai Noel, Mamãe Noel, trouxe tudo um pouco ali, né? Tudo. O gorrinho dele é um retângulo só, gente, ó, de feltro, uma vez só, tá? Tem as medidas, vocês olham lá, e a gente vai e costura de um lado só. E ele ficará assim. Aí a gente vem na cabecinha dele aqui, e eu vou medir onde é que eu vou colocar, porque eu vou colocar... Olha o chapéu, gente. Primeiro... Como é que é o chapéu? Olha que legal, ó. O cabelinho depois, tá? Ah, o cabelinho põe depois? É que eu vou medir aqui, ó, dentro do tanque. Ah, pra ter uma ideia, né? É, pra elas visualizarem melhor também na hora de fazer. Perfeito. Tá? Então ele vai ficar assim, e a gente vem com os... Olha. Ui! Opa! Caiu aqui o duende, não tem problema. Não tem problema. Professora desastrada. Ai, ai, ai. Calma aí, duende. Calma aí. O duende tava encostado aqui no sisal. Olha, o sisal, o que que eu fiz? Só em três dedos, eu enrolei dez vezes, ó. Assim. Venho com um fiozinho aqui, ó. Qualquer fio de crochê. E amarro. Um por um. Eu fiz oito desse daqui. Oito chumacinhos. Depois desmancha ele todinho. Que engraçado. E sisal mesmo, olha que legal. Sisal. Podia ser aquela palha da costa, né? Algo que desse era rústico, né? Tá. Então assim, ó, todos... Então, esses também é tudo da Le Bianco, viu, Doutor? O sisal, é tudo deles. Eu demarquei aqui. Se vocês quiserem pegar a canetinha, pra melhor, né? Pra não errar. E vem colocando todos esses chumacinhos aqui. Ah, ela vai colando o chumacinho. Olha lá. Vem. E aqui a carequinha dele fica assim mesmo, tá? Que depois a gente desmancha esse sisal. Ah, ela corta ali com a tesoura. Fica soltinho. Eu achei que se cortava ele antes. Então, ele depois corta tudo e depois desmancha. Pode ser antes também, né? Enquanto ela vai colando, enquanto ela vai colando, eu vou mostrar os produtos da Le Bianco. Você tá falando tanto dos tecidos, tá falando tanto das fitas, dos materiais. Vou mostrar aqui a variedade de produtos que a Le Bianco traz pra todos vocês. Muito legal. O site tá aí, ó, lebianco.com.br. Muita gente ainda não conhece, né? Mas a Le Bianco traz pra vocês uma grande variedade de materiais, não só pra você que trabalha com costura, como também artesanato variado. Vocês estão vendo imagens do site. Inclusive no site lebianco.com.br, vocês sim vão encontrar tecidos, vocês sim vão encontrar produtos aí pra preparar com uma carrapinha, entre outros produtos. Eles têm base de corte e régua, cortadores e uma excelente variedade também de fitas. Fita de cetim, fita decorativa, né? Fita de Natal. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui vários Papai Noéis, várias peças que foram utilizadas com os produtos da Le Bianco. Qual é o site, doutor? LeBianco.com.br. Anote aí o site, visitem o site pra conhecer um pouco mais de toda essa variedade. Como é bom a gente ter a Le Bianco aqui trazendo pra vocês produtos diferenciados. Lebianco.com.br. Eles também estão no The Instagram como LeBianco.br. Mandar um beijo, solta as palmas pra Le Bianco aí, trazendo muitas novidades aí, ó. Muito legal a gente ter a Le Bianco conosco. Ô Lu, o que tá chegando de beijo pra você? A Estelinha falou assim, adorei essa novidade do cabelo de sisal. Ela não conhecia. Tá te mandando beijo de Campinas. A Neuza falou, amo bonecas de pano de Santos. O Luiz, a Valdiceia, muita gente aqui de Peruíbe mandando beijos. Já estão esperando o Fábio aqui, muita gente mandando beijo pro Fábio. A Denise amei os bonequinhos. Ela é de Itaim Paulista também. Não esqueça de falar da onde estão acompanhando, né? E que se quiser deixar o seu beijo pra Luciana ou pro Fábio, por enquanto, nenhuma dúvida. E sim, beijos pra você, viu, professora? Que bom! Beijo, pessoal! Aqui, ó, eu já coloquei o chapéuzinho dele. A gente tem que colocar um pouquinho de plumante aqui nele. Só um pouquinho, tá? Eu deixei ele aqui, depois não dá tempo pra gente terminar ele tudo, porque eu quero dar os detalhes, né? Aqui daí, ó, vou mostrar pra vocês. Porque eu vou fazer a carinha dele agora, né? E daí os enfeites, vocês colocam os enfeitinhos que vocês tiveram em casa. Tá bom? Eu usei uma folhinha que eu fiz aqui à mão mesmo, ó. Risquei a mão e fiz ela, cortei. Daí eu coloco lá. Ah, primeiro, peraí. A alpaca aqui, gente. Aqui também vai alpaca, viu? Ah, vai em cima, claro, num chapéu decorando, né? Vai aqui, ó. Nós vamos fazer esse chapéuzinho e vamos fazer a carinha dele já também. Enquanto isso, já coloca o DI, segundo a professora, pra mim, porque eu tô preocupado com o tempo, pro pessoal ir seguindo ela. Gatos e Fuxicos. Gatos e Fuxicos. Gatos e Fuxicos. Todo mundo aí prestigiando o trabalho da Luciana. Ô, Lúcio, a gente chega a 9.600. Você consegue liberar uma peça pro sorteio ou é pedir muito, hein? Oh, vamos. Libera? Libero. Na pressão? Se ela chegar a 9.600... Eu tô pressionando os professores, eu sei, gente, desculpa. Mas, enquanto isso, o pessoal vai seguindo ela. Isso é muito legal, né? Isso é bom. 9.600 seguidores. A Lú vai vir uma peça pra liberar. Oi? É, tô falando pra eles, sigam lá. Opa! No Facebook também, Gatos e Fuxicos. Se chegar a 9.600 no DI, Instagram, Gatos e Fuxicos. Todo mundo correndo, todo mundo correndo. Ela vai liberar uma peça pro sorteio. Quem sabe o próprio duende, não sei, depois ela vai pensar lá, uma peça pra sortear pra vocês. Arroba Gatos e Fuxicos. Arroba Gatos e Fuxicos. Aqui, gente, o narizinho dele é um fuxicão, tá? Que eu enchi e coloco lá. No molde tem a demarcação, tá? Depois desse cabelinho, a gente tem que desfiar ele, como no outro. A gente vem e desfia, é bem facinho de fazer. Daí, a carinha dele, eu uso a canetinha Micron, aquela que a gente sempre faz os olhinhos das bonecas. São duas bolinhas aqui, ó. Não precisa nem de molde, vai direto, Lu? Não, esse eu fiz à mão mesmo. Duas bolinhas, mas quem tiver dificuldade, vai no extensio lá, tá, gente? Uso o extensio. Daí, eu venho, faço uma sobrancelinha. No molde, eu já deixo um gabaritinho do rosto, assim, quem quiser seguir o desenho aqui do molde. E a boquinha é só assim, ó. Tá bom? Isso aí. Daí, a gente desfia aqui, desfia aqui, vocês enfeitam como que quiser, tá bom? E coloca os detalhes deles aqui. Maravilhosa peça. Quero todo mundo seguindo ela, arroba gatos e fuxicos. Se conseguirmos chegar a 9.600 seguidores ao vivo, ela vai liberar uma peça. Esse daqui, ó. Ela vai liberar o duende. O duende vai fazer parte... O duende vai fazer parte da decoração da sua árvore de Natal ou do seu espaço. Vamos todo mundo seguir ela, arroba gatos e fuxicos. É um todo mundo que foi que eu trouxe aqui. É um todo mundo difícil e então ela vai liberá-lo. Tchau.